Falar de mulheres que agora eu quero falar com as alegrinhas aí de casa, as venenosas Estou trazendo pra vocês essa notícia A gente começou com o Tchacabum, que vai deixar você muito feliz E o Juliano já está ficando entristecido Eu quero mostrar pra vocês a malemolência dele Que não é só ator, não é só piloto Não é só lutador, não é só o dono do meu coração Ele também é dançarino Quem, Carol? Sabe de quem estamos falando? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe Põe o gatão aí na tela, vai Deixa aí pra sempre, vai Gente, se você não gostou, Juliano, faça igual o Caio Castro Duvido que você dança e tenha esse gingado assim como o Caio Castro Fica aí, não vai embora Pelo amor de Deus, Carol, isso aí A gente tem venenosas do amor hoje, a gente queria só aquecer o coração de quem está aí sofrendo Isso resfriou meu coração, cogelou meu coração Olha aqui, mal começou, cheguei aqui com frio, já tô com os cabelos já Você tá suando, Carol? Suando, gente, porque é muito legal, você viu que gente, pra gente fazer essa festa mais bonita ainda Carol, tem perguntas aí? Tem Conheci um rapaz pelo Tinder Não deu certo E agora ele quer ficar com a minha mãe